O nome do nosso projeto é Planeta Dodói. É um projeto, uma reciclagem que nós fazemos na nossa pedagogia, porque o que nós utilizamos para fazer este projeto, nós colocamos em sala de aula. Eu gostei muito, por causa que eu não gostava muito de trabalhar em grupo. Mas aí, quando eu fui fazendo o projeto, eu estou começando a gostar. Ao compreender a necessidade da proteção e da manutenção do meio ambiente, ela também se reeduque e reeduque seus familiares. Falaria para todo mundo parar de poluir um pouco o mundo, como água, lagos, rios e tudo. E aí